Já pensou em trabalhar a bordo, ganhar em dólar ou em euro, viajar o mundo e mudar completamente a sua vida? Pois é, a Deck 4 pode te ajudar a realizar esse sonho. Mais de 20 mil pessoas já embarcaram nesse projeto com a gente e tiveram as suas vidas modificadas. Está esperando o que para carimbar o seu passaporte rumo ao sucesso profissional? Olha, se você quer entender um pouquinho sobre os navios de cruzeiros, entre agora na nossa plataforma e faça o curso gratuito Jornada do Tripulante. A temporada vai rolar até abril, são nove navios. Ainda dá tempo de se qualificar para embarcar nessa grande oportunidade com a Deck 4.